Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Nós vamos falar nesse vídeo sobre as previsões para o mês de abril. E nós vamos ver que esse mês de abril vai trazer para a gente os primeiros efeitos de toda aquela movimentação planetária que nós tivemos em março. Eu vi aqui nos comentários muita gente dançou miudinho no mês de março. O pessoal reclamou bastante nos comentários aqui no canal. E realmente foi um mês bastante complicado. Afinal de contas, tivemos movimentações planetárias muito pesadas, como a entrada de Saturno em peixes e Plutão, que entrou em aquário. E esses planetas são lentos, são processuais, principalmente Plutão, porque ele vai ter um trabalho de 20 anos pela frente no signo de aquário. E Saturno, de 3 anos no signo de peixes. Então não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É uma metabolização bastante lenta que nós vamos ter dessas energias planetárias. Mas o mês de abril, ele já começa a trazer os primeiros efeitos dessa entrada de energia nova que veio com a entrada do ano astrológico de 2023. E eu posso dizer para vocês, resumindo o mês de abril, as dinâmicas astrológicas do mês de abril, nós vamos ter três fatores bastante importantes. O primeiro deles é que Vênus entra em gêmeos e Mercúrio já está ali no signo de touro. O que isso significa? Que um está no signo do outro. Mercúrio está em touro, que é regido por Vênus, e Vênus vai entrar no signo de gêmeos, que é regido por Mercúrio. Então nós temos aí o que a gente chama de uma recepção mútua, um dando domicílio para o outro, um operando a energia do outro, da casa do outro. Então a junção de Mercúrio e Vênus é uma junção positiva. Ela traz aí uma certa leveza, ela traz um certo refino intelectual, vamos dizer assim. Vai ser muito bom para quem trabalha com artes, para quem trabalha com comunicação, quem trabalha com tudo aquilo que tem a ver com o transporte de informações, mas que também transporte de valores. Então, tudo aquilo que você for criar, tudo aquilo que você for comunicar, tudo aquilo que você for expressar e que tenha um valor alto, um valor refinado, vai estar bastante incentivado por essas energias de recepção mútua que acontece entre Vênus e Mercúrio. E talvez isso traga uma visão um pouco mais pragmática para as questões da economia, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então esse é o primeiro evento que nós temos aí, vamos dizer, o primeiro fator que traz uma energia, vamos dizer assim, que seria positiva para o mês de abril. O segundo fator são as lunações. Nós vamos ter uma lua cheia agora no dia 6 de abril e depois uma lua minguante lá no dia 13. E essas duas lunações vão ativar Júpiter, que tem a ver com as instituições religiosas, tem a ver com os tribunais, com as leis, tem a ver com as as questões internacionais, os acordos, as leis internacionais. Então essa área vai estar muito mexida, principalmente lideranças religiosas. E nós estamos vendo que o Papa está aí meio com a saúde apengando, né? Então eu já venho comentando com vocês, fiz um vídeo, inclusive aqui no canal recentemente, tem o pessoal pedindo para fazer vídeos sobre o Papa Francisco, já tem gente. Vocês precisam olhar aqui na timeline do canal, o pessoal cai e não vê o resto dos vídeos que a gente tem aqui. Tem uma quantidade imensa de vídeos de profecias vaticanas, de análise de mapa do Papa Francisco e o mais recente eu fiz um vídeo falando sobre esse eclipse que nós vamos ter no dia 20, como ele mexe diretamente com o mapa do Papa Francisco. Mas essas lunações que vêm antes do eclipse, afinal de contas o eclipse será essa terceira lunação, uma lua nova, né? Mas antes dele nós temos a lua cheia agora dia 6, a lua minguante no dia 13 e depois teremos a lua nova em Ares, que vai ser um eclipse. E aí que nós trazemos o terceiro fator. O primeiro, a recepção entre Vênus e Mercúrio. O segundo fator, essas lunações, lua cheia, lua minguante mexendo com Júpiter e trazendo as questões religiosas internacionais. E o terceiro e mais importante fator do mês de abril, o eclipse do dia 20 de abril, né? Que ele cai no grau 29 de Ares. E nós sabemos que é um grau crítico, é um grau considerado de uma energia muito pesada, muito... de uma energia que traz desafios muito, muito difíceis e alguns até vêm com uma energia de catástrofes naturais. Mas o que acontece é que nesse momento que acontece o eclipse, você vai ter muita energia focada no signo de Ares, fazendo com que Marte, que está em queda em câncer, tenha uma recuperação muito rápida. E é isso que é interessante, ele recupera as suas debilidades por conta do eclipse. Ele ainda continua em câncer, em queda, mas o fato desse eclipse acontecer ali e o fato de você ter uma energia dando muitas dignidades e muita força para o Marte, é como se ele conseguisse escapar temporariamente desse período de queda que ele está vivendo. Por isso que eu chamei o vídeo do Marte que recobre as suas forças, que recupera a sua força, recupera o seu poder. Então, tudo aquilo que representa Marte, o senhor da guerra, recupera a sua força. Então, ele tem uma força muito grande. Todas as lideranças que tem Marte no seu mapa astrológico, como um planeta-chave e às vezes até regente, pode ter uma recuperação de poder e de força dada por onde? pelo eclipse, que é o que? A luz encoberta pela Lua, ou seja, as trevas. Então, nós podemos ter uma mobilização por um blackout da luz, abre-se uma janela de oportunidade para que as energias tenebrosas de Marte consigam renascer com força e se colocar sobre a humanidade. Curiosamente, dia 20 de abril é o dia de nascimento de Adolf Hitler. Aí a gente fica com essa pulga atrás da orelha, né? Esses simbolismos todos dessa recuperação súbita de Marte, trazido de volta pelas forças trevosas de um eclipse acontecendo no grau 29, o grau amaldiçoado, no dia 20 de abril. O que é que será que vem por aí? O que é que isso está anunciando para a humanidade num momento em que nós estamos vendo lideranças religiosas caindo, outras lideranças também que tinham um certo dom de esperança também entrando no processo de queda, ao mesmo tempo em que um verdadeiro conciliábulo das trevas se reúne e através das energias desse eclipse fazem renascer a energia luciférica, infernal, ígnea, mortal, guerreira de Marte na sua composição mais negativa possível, uma vez que ativa-se o grau 29 de Ares. É algo realmente para a gente pensar, né? A quem estão incensando? A quem estão blindando? A quem estão tentando esterilizar, remasterizar e apresentar para você de novo como algo viável e até redentor. Essa recuperação que as trevas podem trazer da energia marciana ariana pode trazer muita complicação, especialmente pela egrégora em torno desta data que eu já falei a criatura que nasceu aí, pelo eclipse que acontece e por ser a 29 graus de Ares, no momento em que Marte está em queda furiosíssimo porque não consegue manifestar sua energia e vai ter, no momento do eclipse, uma abertura de janela para poder atacar sem medo e sem piedade. O final do mês de abril pode trazer surpresas extremamente desagradáveis e a gente vai aguardar o que vem por aí. Então, esse é o panorama geral do mês de abril, nesses três fatores. Um positivo, que é a recepção entre Mercúrio e Vênus, que eu já expliquei para vocês. O outro, bastante complicado, porque pode mexer com as questões internacionais, com o Vaticano, com o Papa, com as instituições religiosas. E esse terceiro fator do eclipse, que é o mais forte, é o mais contundente, é o mais astrologicamente significativo para o mês de abril. É isso, gente. Recado a dados. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até para ser inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí